A gente fica vendo a serra tão calma, nem imagina um acidente desse. A gente está aqui fazendo um percurso da trilha até um dos primeiros pontos de parada, que é conhecido como a Casa da Baronesa. Porém, como se pode, é um turno muito acidentado. E, embora não seja uma distância enorme, mas deixa, de fato, esse percurso muito cansativo. Dois, um. Estamos aqui na Serra da Aratanha, Apacatuba. A gente veio fazer uma trilha. Demos uma parada aqui na Casa da Baronesa, do Café. E daqui a gente vai seguir diretamente para onde o avião caiu. Ação que é bem conhecida, justamente, por conta do avião. Já é a segunda vez que a gente vem aqui, mas dessa vez a gente está vindo com equipamento. Então, é um desafio a mais aí para a gente articular essa equipe. Porque antes a gente veio só investigar, agora a gente já vem fazer imagens. Então, é um desafio. Tem como ligar o microfone em uma outra coisa, esse aqui é um grauador? O que é? Porque a gente podia ir lá pela aula. Porque ele já vai falando. Aí ia conversando sem imagem. Tem vezes como, ó, é que a gente conseguir se instalar e liga a câmera, aí a imagem... Aí queria só o óculos dele falando. É. Certo. Aí ele falando, já vai montando a cena. Aí quando tiver imagem, bate a caquete. A partir do momento da falha vai ter imagem, entendeu? Eu mostro para... Essa história do voo 168, essa tragédia do voo 168, ela sempre vai ser recontada. Ela não se esgota. Ela se esgota na factualidade, que é aquele templo lá em 82, mas ela passou a permear esse imaginário. Então, essa memória estendida é o que a gente foi buscar. A gente tem que pensar em uma coisa muito forte para tudo ir no próprio ponto de chegada. É. O ponto principal é o que vai estar tudo indo. É, com certeza. Porque sentar naquela pedra ali é uma imagem super legal. Porque é uma cachoeira sem água. É o fim da jornada, né? E vai ser um príncipe, né? Quando jogar lá é um príncipe, né? Ou seja, se esse cara... Só um príncipe. Se esse cara for funcionário sem carro, a gente ainda pode fazer muita imagem com ele. Assim, a gente está discutindo a subida agora com o personagem real, né? Um bombeiro que há 40 anos subiu e resgatou os corpos do acidente da Vasco. E agora ele faz esse retorno nessa jornada 40 anos depois. Quando chegar lá em cima, com certeza vai ser o limite da agência. Então, assim, ele vai... Então, seria assim... É como se ele fizesse ali um... As memórias dele. Então, seria isso? As memórias dele... É. As memórias dele tornaria isso... Inclusive, assim... Exatamente. O Capitão Barbosa, em 1982, ele era um soldado do Corpo de Bombeiros do Ceará, né? E ele participa desse resgate. Ele é uma das guarnições que sobe, a terceira guarnição, que sobe logo após o acidente, né? Apanhece, se descobre que houve um grande acidente aéreo no Ceará, lá em Pacatuba, e ele é chamado para lá. Então, ele participa desse resgate. E ele é meio que um personagem que puxa esse fio de condução da narrativa para os outros personagens que vão entrar. Ele não tem nenhuma relação com essas pessoas, não tem uma relação pessoal, mas imagine que ele teve essa relação porque ele foi uma das pessoas, ele foi um dos militares do Corpo de Bombeiros que resgatou essas pessoas. E agora a gente reencontra um familiar, um familiar, um repórter que esteve lá, e a gente começa a emendar essas histórias 40 anos depois. Vocês estão ouvindo aí o som da cigarra, né? A gente está exatamente onde o avião da Vasco caiu, a gente está na última subida aqui na Serra da Pacatuba. Veio para gravar com o capitão Barbosa e ele veio trazer essas memórias. Tenho como verificar o meu potencial físico fazendo essa trilha, que é uma trilha de meio... Eu vejo o que vocês têm mostrado, né? Então não, não, não tem uma olhada para cá. É a completação dele, dele. Certo? Se ele vai ver o que? Como a gente vai ter imagem de apoio ali atrás, a gente sabe que ele está apontando... Não, não, não tem outra caméria. A gente não tem que se mexer com as mãos, não tem que se mexer com as mãos... E aí a gente pensou em trazer o Barbosa também para encarar essas imagens do passado, para a gente ter uma noção até do que mudou, de como é que era exatamente o lugar, aquele local ali tão afetado pelo impacto súbito do avião. Então a gente projetou essas imagens ali com ele para que ele pudesse meio que localizar a gente. Olha, olha, vem mais para cá. Já na montagem, o grande desafio foi fazer... criar uma linha narrativa a partir... ligando o passado e o presente com os mais variados tipos de materiais, desde reportagens, fotos antigas, até vídeos antigos, enfim... todo tipo de material que foi utilizado de fonte e que a gente conseguiu costurar dentro dessa narrativa que fala não apenas de perda, não apenas do de acidente, de sofrimento, fala também de como essas percas, essas perdas e esses sofrimentos foram combustíveis para lutas, para ir em frente. Eu quase todo dia me lembro do acidente, sem querer vem na minha cabeça. Mais de 30 anos que eu fiz isso aí. Em 1982, o maior acidente aéreo do Brasil, um dos maiores do mundo, onde 137 pessoas bateram contra uma serra, que é a Serra da Latanha, em Pacatuba, no Ceará, e elas praticamente desapareceram. A nossa preocupação era até onde a gente podia ir na busca pela reconstituição daquele dia, porque a gente sabia do tamanho da nossa responsabilidade em fazer com que essas pessoas, de alguma forma, vivessem novamente aquele momento tão traumático. Essa abordagem, ela foi diferente quando nós estávamos conversando, por exemplo, com pessoas que perderam parentes, amigos naquele voo, com profissionais que trabalharam ali, mas também com moradores da pequena cidade de Pacatuba, que durante uma madrugada se assombraram com um estrondo. A gente entendeu que trazer essas vozes também desses moradores de Pacatuba seria muito importante para a narrativa do filme. Afinal de contas, a vida da cidade, de uma certa forma, mudou desde aquele dia. Pacatuba passou a ter um outro referencial dentro da geografia do Ceará por conta do acidente do voo da VASP-168, que caiu na Serra da Latanha, naquele junho de 1982. O Capitão Xavier está coordenando os trabalhos aqui no Estádio Municipal de Pacatuba de auxílio ao pessoal que está lá na Serra. Como está se desenvolvendo o trabalho? Nós viemos hoje fazer algumas imagens de apoio aqui na cidade de Pacatuba. Hoje passamos pelo museu, passamos pelo centro da cidade, passamos pela igreja matriz e estamos terminando hoje o dia aqui no Estádio Municipal Betão que foi colocado todos os estes mortais das vítimas do acidente do Boeing e da VASP que foram colocados aqui no Estádio Municipal Betão. Eu acho que esse filme, além de documentar essa história, ele vai mexer com muita gente que, de alguma forma, testemunhou a reverberação que esse acidente teve. Mas o filme também apresenta essa história para novas gerações que, de alguma forma, podem ter ouvido falar, mas talvez não tinham a dimensão do que, de fato, representou esse acidente da VASP na Serra da Latanha. Eu acho que é um documento importante e que a gente cumpre aí, de uma certa forma, um papel de, através do filme, deixar essa história contada a partir de várias perspectivas. E ele grita, quem está falando? Aí eu disse, Ribeirinho sou eu, Leidinha. E ele, do outro lado, grita, eu não acredito, você está em casa. Eu disse, Torre, Ribeirinho. Leidinha, o avião caiu? O avião que você vinha caiu? Está encostando carro ali na igreja grande, da matriz, está encostando um bocado de carro. Polícia já está toda comovida, já está chegando. E eu lhe grito, será que tem algum sobrevivente? Ele disse, pelo visto, disseram que não. 40 anos atrás, eu estive aqui, trabalhando no resgate dos corpos, dos ocupantes daquela aeronave. Isso repercutiu nacionalmente, eu não tenho certeza se internacionalmente, mas nacionalmente, todos os jornais, foi um desastre muito grande. Foi a pior matéria que eu já tive que fazer. Cabeças pensantes do empreendedorismo, empresários arrojados, novos. Todas as vitrinhas da Mons. e o senhor da Bosa, vestiram-se de preto. Morreram todos os ocupantes do Boeing da VASP, que explodiu ontem de madrugada, ao chocar-se contra a Serra da Aradânia, no município de Ipacatuba, na área metropolitana de Fortaleza. Praticamente toda a redação subiu a Serra da Aradânia. Minha foi um trabalho assim, de louco mesmo, sabe? Eu quase todo dia, eu me lembro do acidente. Sem querer, vem na minha cabeça. Mais de 30 anos que eu fiz isso aí. Mas eu tenho esse momento. A gente não alcançou nada disso, né? Essa partida do Torreço foi realmente só cante traumática. Será que a família esperava não poder fazer o enterro? Quando eu vi a correria aqui dentro de casa, eu vinha descendo, aí só ouvi o grito, não deixa o xandauca descer. Mas eu não disse nada, por quê? E é como se enquanto nós esperássemos retornar à Fortaleza naquele junho, naquele 8 de junho de 1982, ele, de repente, sob o céu de Ipacatuba, morresse outra vez. Transcrição e Legendas Pedro Negri